Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Estamos apenas aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Bom pessoal, chegou o DDK 4596G, 1.353 de REIT. Então vamos ver, ele saiu na Kelson, né? Olha lá que beleza. Hoje eu vou fazer uma Kelson diferente. Olha lá, vou fazer uma Kelson totalmente diferente hoje. É, aí ele já ficou perdido, né? Aí já ficou perdido, aí já não tem o que fazer, ó. Tá vendo? Às vezes a pessoa joga até bem, mas você sai da teoria, você joga uma coisa que não é teórica, né? Eu não fui naquela linha tradicional da Kelson. Ele deve ter confundido com o avanço da cruz, alguma coisa assim. É jogador nitidamente que decora, né? Porque veja, um lance até simples e o REIT dele não permitiria um lance desse. Esse é lance para quem tem aí 900 de REIT, 1000 de REIT, né? Então veja, por que aconteceu isso? Você vê nitidamente que já buscou uma partida teórica, você saiu da teoria, a pessoa fica perdida sem saber o que fazer no tabuleiro. Ok? Então eu vou parar o vídeo por aqui. É, vou publicar só como... É... Olha, ele deu até um lance aqui interessante, né? Vamos ver o que que ele... O que que ele arruma, né? Aí, ó, você vê que ele tem uma noção boa, olha. Veja, eu não vou atacar lá. Porque se eu atacar lá agora, ele vem e fecha eu aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou lá, ó. Primeiro esse daqui. Então veja, até ia terminar o vídeo, eu achei que esse lance é interessante. Pra vocês verem que é um jogador forte. Ele já veio buscar uma abertura teórica. Deu um lance forte, a hora que tava perdido. O que tornou a partida interessante. Se eu ataco ali direto, ó. Provavelmente ele vai conseguir o empate, se ele tivesse posto aqui, ó. E a ideia dele foi essa, com certeza. Só que eu não preciso ganhar a peça. É tipo de coisas que vocês têm que olhar. Então pra que que eu vou ganhar a peça e deixar quatro minhas aqui, ó. Presa por duas peças. Não, eu defendo. Ele não tem tempo pra chegar. E eu ganho a peça. E ao mesmo tempo, a hora que eu tomar essa peça. Eu já vou ficar com a combinação, ó. Dá e dá, ó. Olha lá, ó. Ele não pode. Ele não pode jogar. E, por exemplo, trocar, né. Ou jogar, eu tomo, fazer o canudo que tem lá a combinação. Olha lá, eu vou tomar. Aí, ele veio normal. Eu vou deixar jogar normalmente. Aí, agora. Agora, veja bem, eu posso atacar. Aí, ele iria lá, ó. Eu tomo, ele dá. Eu ficaria mal. Então, antes de mais nada, eu vou, ó. Olha lá. Agora, eu posso até atacar. Agora, sim, eu posso atacar. Ah, interessante. Se ele der o tempo, eu tomar e ele vier, ele perde. Olha lá. Agora, eu vou atacar. Deixa ele fazer aqui, ó. Tá vendo? Ó, que a minha posição, ele tá em cima, né. Se ele jogar lá, eu tomo, ele vem, eu dou. Aí, ele é obrigado a tomar. E eu dou lá, ó. Eu devolvo a peça e faço o dama. E se ele der, ó. Eu tomo, ele toma, eu jogo. Se ele trocar, eu ataco, ele sai, eu venho e ganho outra peça. Aí, ele não vai poder trocar. Então, veja. Eu tirei a posição que ele tinha forte. Né? Uma posição muito forte. Vocês veem que mostrou se é um jogador realmente forte. Não é jogador de 1.300, não. Ele falhou ali no começo. Deve ter confundido alguma coisa na abertura. Eu senti isso que eu falei pra vocês. Mas, pelo lance dele aí, vocês veem que não é jogador de 1.300. Ah lá. Aquilo que eu falei pra vocês. Agora, eu vou lá, ó. Aqui, eu vou lá. Ah lá, ele trocou, perdeu a peça, ó. Que eu falei, tinha falado pra vocês, ó. Ah lá, ó. Perdeu a segunda peça. E aí, com certeza, é fim triste de amor.